Música Vou falar, os caras não estão ligados porque acabaram de roubar o nosso drink Pô, e levaram nossa vodka, é a única coisa que a gente tem pra beber hoje Toruga foi lá e fez a presa e devolveu o nosso drink Hoje nós vamos botar fogo no colchão e mijar na zeladeira, porque nós é do mal Nós vamos urinar Tchau